Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Corre o mundo, se machuca e vê que não passou E se encontra na desilusão Usa meus beijos e abraço pra se esconder da dor Não se toca que eu posso gostar Olhe em volta, tudo que você criou Não se for pra atacar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente dessa receita de amar Pegue aquele abraço que te dei no dia em que ele te deixou Junte com as notícias o meu colo Cada conta que você chorou Misture com o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Corre o mundo, se machuca e vê que não passou E se encontra na desilusão Usa meus beijos e abraço pra se esconder da dor Não se toca que eu posso gostar Olhe em volta, tudo que você criou Não se for pra atacar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente dessa receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as notícias o meu colo Cada gota que você chorou Misture com o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Peque aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as notícias o meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Precisa na receita de amar A rocha, a rocha O moreno simples e sensual Meu coração tá ofilane pro seu facebook Perdeu, desilude Você traiu, meu amor me deu desilusão Foi letal que eu vivi, mas foi ilusão Júnior no sax, a rocha Postei a nossa foto de um mesmo facebook Estamos mais que apaixonados Foi letal essa paixão Mas foi vários comentários que na rede provocou Uma intriga de nós dois, o nosso amor Já virou índice de uma traição É fato que tá na cara que ela é passional Eu senti mental Veja em sua vida Um ponto de partida Estando ao seu lado Eu reviro o mundo Não sei o que faço Senti um segundo Não sei o que fazer Meu coração tá ofilane pro seu facebook Perdeu, desilude Você traiu, meu amor me deu desilusão Foi letal o que eu vivi, mas foi ilusão Do seu lado eu pensava em conquistar o mundo Não pensei em seguindo Foi toalha pro meu rosto Hoje é pano de chão Já foi minha Agora já não é não Mais uma canção do Moreno aí O Moreno simples e sensual Gostei a nossa foto de um mês no Facebook Estamos mais que apaixonados Foi letal essa paixão Mas foi vários comentários que na rede provocou Uma intriga de nós dois O nosso amor Já virou índice de uma traição É fato que tá na cara que ela é passional Eu senti mental Veja em sua vida Um ponto de partida Estando ao seu lado Eu reviro o mundo Não sei o que faço Senti um segundo Não sei o que fazer Meu coração tá ofilane pro seu facebook Perdeu, desilude Você traiu, meu amor me deu desilusão Foi letal o que eu vivi, mas foi ilusão Do seu lado eu pensava em conquistar o mundo Não pensei em mim um segundo Foi toalha pro meu rosto Hoje é pano de chão Já foi em mim Agora já não é nada Mais uma do sucesso aí, ó Pá com o moreno Pá com o moreno O moreno simples e sensual Os meus sentidos Os meus sentidos Não respondem mais por mim Chega pra mostrar Chega pra mostrar São coisas do universo São coisas do universo Longe da imaginação Uma viagem Uma viagem no tempo Fora do mundo Fora do controle Fora do normal Longe de você Longe da imaginação Perto de você Perto de você Meu mundo é tão perfeito Nove segundos É o que resta Pra entender essa paixão Meu peito Cada segundo O que se passa Mais aumenta o meu desejo Essa vontade Essa paixão Que me domina Me fascina Com seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece Você enlouquece Meu coração Você sabe que estou Em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero É viver ao teu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero É viver ao teu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida Me dei um minuto Pra falar Que eu preciso de você Meu amor 59 segundos É o que resta Pra entender Essa paixão Meu peito Cada segundo O que se passa Mais aumenta o meu desejo Essa vontade Essa paixão Que me domina Me fascina Com seu jeito de menina Tão linda Você enlouquece Meu coração Você sabe Você sabe que estou Estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero É viver ao teu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero É viver ao teu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida É viver ao teu lado Amor Te fazer feliz Não consigo me Com você Quando estou com você Ou você Quando estou com você